O mundo é culpado. É, eu acho que sim. Bora pegar alguma coisinha pra beliscar? Você não quer conversar um pouquinho mais, não? Então, hoje que é o grande dia, né? Beleza, de boa. Eu queria te mostrar uma coisinha. Ô, louco, essa aí sou eu. Mas tá faltando o meu rabo. É que eu não entendi direito a sua anatomia. Você se importaria de me mostrar a base do seu rabo? Ah, é só isso que você quer? De boa, é pra já. Ela desistou. É muita areia pro meu caminhãozinho. Aí, isso é mesmo uma bunda? Com licença, mestre Rudeus, como o senhor está? Ah! 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 Ah!